e Lívia encontrou um novo amor eu gosto demais de tudo gosto demais mas Sofia nem imagina que esse namorado misterioso é Mariano a gente vai se divertindo enquanto não firmar com a outra lá depende do que para você firmar com a outra lá dela somente dela me assumir para família você vai cair do cavalo se ela provar que gosta de mim Sofia quem vai cair do cavalo é tu hoje o outro lado do paraíso